E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Chrono Trigger. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma quest agora que vai para pegar a Sunstone. Deixa eu ver aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é viajar lá para a história. Aquele velhinho que troca itens lá, ele vai estar com os itens novos para a gente pegar. Vamos lá. Achar a pedra estranha, mas eu senti mal. Então jogar fora. Vou tentar dar um velhinho aqui e trocar itens aqui. Fazer armadura forte. Usar muitos rubis. Trocar pétula, presa, chifre para uma 10 cada. Querer trocar? Sim. Obteve armadura de rubis. Dá uma olhada nessa armadura. A armadura de rubis. Reduz dano de fogo em um quinto. Foge para carga. Colocar ela. A gente vai ter que enfrentar um chefe agora que usa ataques de fogo. Então eu equipei meus personagens com armaduras que protegem. Eu estou com um colete vermelho no max que vai absorver 50% de dano de fogo. O cron está agora com uma armadura que reduz o dano de fogo em um quinto. E o robô está com uma armadura que absorve 100% do dano de fogo. A gente vai precisar disso aqui para poder se proteger contra os ataques desse boss. Vamos fazer só mais uma coisa. Deixa eu comprar mais dois. Ou não. Deixa eu comprar um monte logo. Porque aí depois quando precisar vender, já tem já. Agora a gente vai sair daqui. Agora a gente vai sair daqui. Espero o futuro. Vou salvar logo. Não sei como é que vai ser o resultado dessa batalha aqui. Mas já salvo aqui por precaução. Vamos lá. Templo do Sol. Aqui a gente tem que descobrir o ponto fraco dele. Vai ser uma dessas chamas aí. A gente tem que descobrir qual é a chama que está dando no boss. Então é o que a gente vai fazer agora. Que pra droga. É. 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 esse aqui é o ultimo que sobrou ai ele girou agora eu tenho que descobrir de novo onde é que é o ponto fraco dele cara ae não quem E aí Vamos lá. 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 segundo esse, chapéu protetor, reduz ao meio danos de luz prevene o bloqueio o chapéu é um protetor vai ser isso vamos para o passado agora 600 e aqui no lugar da vila dos monstros a gente vai ter uma dungeon nova que vai ser o castelo do osse e aqui a gente vai fazer outra quest vamos lá então salvar aqui aproveitar forte de osse vamos lá bem vindo e saudações este é o grande que? gah lord magos? é bom ver-te novamente osse maldito acha que pode falar comigo depois de desertar seus colegas para lamber os pés sujos desses seres humanos? você não é nosso Lorde, é um traidor por que nos abandonou? vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí seus malditos senhor imprestáveis não consegue perceber né Acho que sei o que tenho que fazer agora Flea Chamou-me? Ah, vejam se não é Lord Magos Você deve gostar de ter vergonha para voltar aqui Um traidor, amigo dos humanos Como você merece ser punido como um mal Mal menino que é Para trás, grandiosa E deixe-me cuidar desses crechinhos Certo, eu irei Deixar com você então Vamos lá então Certo, hora de umas boas e fortes palmadas Fiquei nesse Bomba negra Pancadar, velho Pancadar, velho Ah, apenas esperem Darei uma lição em vocês da próxima vez E aí? Ergam-se, meus terríveis guardiões Acabem com eles Ninguém tomará o tesouro que roubei Justamente e honestamente Dar umas morra de magos Corte-os em pedacinhos Correu Correu Os Está Os está frito Vou vazar Vocês nunca desistem? Bem, parece que só tem uma escolha Slash Invocou-me? Cuide deles por mim, certo Slash? Normalmente eu não consideria cruzar espadas com o meu ex-lord Mas quem sou eu para questionar o complexo funcionamento do destino? Preparem-se Vamos lá Vamos lá Vou fazer uma coisa aqui Esperar-te Vamos lá Aqui Quando Vamos lá Vamos lá Vamos lá venha docinhos obteve mega éter isso tá na cara que acontecer isso raio de cura cura laser bem que tem uma passagem secreta a gente pega com alguns acessórios para o Marcos obteve galinha maldita elmo obscuro aliás elmo obscuro e manta obscura vamos dar uma olhada aqui galinha maldita elmo obscuro o 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 Um deles... apenas... O bom é focar em um personagem só, se focar em todos vai levar contra-ataque toda hora. Vamos focar só no Slash por enquanto. Depois a gente matar um deles fica mais fácil. Ai, agora fica tranquilo. Trenerzinho, bomba negra, pura luz. Trenerzinho, bomba negra. Trenerzinho, bomba negra. Trenerzinho, bomba negra. impossível boné da lucidez anel de velocidade Marcos, você realmente fica de marcação comigo, não é? voltamos lado a lado, disse que queria criar o mundo para os diabos foi tudo uma mentira, não foi? você me usou eu busco poder, nada mais certamente a vociferação daqueles ventos amargos não escava da sua orelha o fim se aproxima vocês não podem me derrotar o que seria dos diabos? não posso perder, não irei vamos atacar lá atrás moá ha ha, isso hasta la vista, baby estão perdendo o seu tempo nunca me derrotarão não, não, esse aí não sou incapaz de determinar a lógica de suas ações e aqui a gente termina agora a gente vai para cá vamos viajar vamos viajar para o presente novo vamos viajar para o presente novo e aqui a estátua do osso sumiu ah, a vida é bela por que sempre acabo fazendo coisas assim? oh, o presságio negro o presságio, o presságio negro vamos fazer um abração para o presságio negro e aí, espere por mim que lindo dia, não é? e tá aí a gente concluiu mais uma quest deixa eu só ver uma coisa aqui vamos aqui para o fim dos tempos PV e PM restaurados beleza próximo vídeo a gente vai fazer outra quest aqui envolvendo o robô agora então é isso aí valeu por ter assistido e até a próxima a gente vai fazer outra quest